Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Deputada, a Sra. Deputada trouxe o debate promovido em nome do PCP sobre a questão dos serviços públicos. Centram, de facto, as vossas preocupações em quatro questões fundamentais no próximo encerramento de escolas, na saúde, com particular ênfase na portaria 82-2014, no encerramento dos tribunais e das repartições de finanças. Quero começar-lhe por dizer que a bancada do Bloco de Esquerda acompanha essas preocupações e também entendemos que é preciso pôr um travão a estes encerramentos o mais rápido possível. Mas, Sra. Deputada, eu gostaria também de colocar uma questão e de debater o fundamental da discussão de hoje, que é exatamente os serviços públicos, a sua função social e aquilo que este Governo e esta maioria têm feito em relação aos serviços públicos. Ouvimos as intervenções da bancada do PSD e as duas intervenções da bancada do CDS e, de facto, percebemos que falam de tudo e de mais alguma coisa, mas não respondem às questões centrais. Porque a questão central é, encerram ou não encerram, Srs. Deputados? Vamos lá ver, isso não falam. Mas há dois argumentos, há dois argumentos que eu acho que merecem algum debate. Um é o argumento do Sr. Deputado Nuno Magalhães, que diz que toda esta problemática e esta ideia que está subjacente é conservadora, gostava de debater isso, e o outro argumento é o argumento do Sr. Deputado Carlos Silva da estagnação, de que dizer que se é contra os encerramentos de serviços públicos significa que queremos a estagnação do país. Ó Srs. Deputados, vale a pena, de facto, discutir, percebi muito bem, Sr. Deputado, percebi muito bem, vale a pena discutir o fundamental da questão. E aqui, Sra. Deputada Paula Santos, também lhe pergunto se acompanha a nossa análise. Os serviços públicos têm estado na mira do Governo, desde o início, que estão na mira do Governo. E existem três vertentes de ataque aos serviços públicos, nítidas e claras, com muitos exemplos. A primeira é a privatização dos serviços. Entrega-se aos privados serviços com rentabilidade garantida, ou seja, o Estado investiu muitos anos e os privados vão recolher os lucros. Segunda vertente, os encerramentos. Há uma redução do acesso da população. Porque, Srs. Deputados, vejam lá como é que explicam isso. Quando se encerra um serviço, reduz-se a acessibilidade da população a esse serviço. Não há outra maneira de encarar o problema. Populações com menos direitos. Mais longe dos serviços públicos significa menos direitos. A somar a tudo isto, o interior, o interior mais despovoado e ainda menos postos de trabalho. Porque todos os encerramentos significam despedimentos, menos postos de trabalho. E, por último, a degradação dos serviços públicos, na qual este Governo e esta maioria também estão apostados. E degradação como? O que é que significa a degradação? A degradação dos serviços públicos. Menos oferta. Porque se fecham um serviço num Conselho, significa que o outro Conselho vai ficar sobrecarregado com esses serviços públicos. Há menos oferta. Profissionais sobrecarregados. E se queremos falar, Sra. Deputada Isabel Galo e Saneto da Saúde, falemos dos profissionais completamente estenuados. E a Sra. Deputada sabe aqui melhor do que ninguém que isto é verdade. E se isto é promover o serviço público, desculpe a expressão, mas vou ali e já venho. Portanto, temos isso. Profissionais sobrecarregados. Menos respostas. Menos respostas. Menos qualidade. Estas são as características de fundo da política deste Governo, sustentada pelos Srs. Deputados e pelas Sras. Deputadas, que têm levado e têm significado um ataque brutal aos serviços públicos. Por isso, sim, é verdade. É preciso começar por algum lado. Não é pela estagnação. É preciso começar exatamente por travar os encerramentos que estão previstos por este Governo. É a única maneira de defender os serviços públicos, enquanto serviços universais, a que todas e todos têm direito.